Londrina menos policiada. Sabe por quê? Porque tem um monte de policiais que começaram, a partir de agora, a trabalhar na região das represas. A operação denominada Costa Norte reuniu cerca de 100 policiais da Polícia Ambiental, Rodoviária, Bombeiros, Batalhões das Regiões e teve a sua partida do Jardim Botânico, sede da Força Verde. A população da região costuma, principalmente na sexta, sábado e domingo, finais de semana, passar horas de lazer. Então, a Polícia Militar, exemplo do que acontece também na operação do litoral do Estado, reforça o policiamento. Dessas pessoas que vão tomar banho aí nessas represas, né? É, o fluxo de pessoas que vão nos balneários é muito grande. Isso aí, aliado à ingestão de bebida alcoólica, costuma trazer alguns problemas na área de segurança. A antecipação da Polícia Militar, reforçando o policiamento nessas áreas, garante que todo mundo passe horas de lazer com tranquilidade. É inegável. Por mais que se desdobre, por mais que os policiais que ficam aqui sejam colocados no sacrifício, claro que o policiamento em Londrina, a partir de agora, ele fica menos... menos... vai faltar, na verdade. Já não temos o que precisamos, mas é aquela história do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, deixa o pé sem cobrir. Cobre o pé, deixa a cabeça à vela. É mais ou menos por aí. E é aquele negócio, quem está lá também precisa de segurança. E lá, né? Como tem muita gente passeando, tem muita gente para lá e para cá, aquele negócio todo, vê, enxerga a segurança, tem a sensação de segurança, o que politicamente é muito bom para o governo do Estado. Você vai para a praia, por exemplo, você se sente numa ilha de segurança, porque a cada ponto que você olha tem uma viatura, tem um policial. Por quê? Porque lá está assim de gente durante o verão e é muito importante que as pessoas enxerguem a segurança. De um lado, se dá segurança. De outro, se faz um tremendo de um marketing político. É isso e nunca foi diferente e nunca vai ser. Esteja lá quem tiver.